Olha só, o uso do álcool em gel é fundamental para higienizar os objetos nesse período de pandemia. Mas o produto deve ser usado com muito cuidado, principalmente na limpeza de eletrônicos. E os celulares vem sendo o principal equipamento danificado. As assistências técnicas estão lotadas de serviços para reparos nos aparelhos. O digital já faz parte da nossa vida. O celular, por exemplo, é um aparelho que quase todo mundo usa. E nesse período de isolamento com muita gente em casa, os acessórios para a conexão se tornaram indispensáveis. Uma pesquisa divulgada por uma empresa especialista em marketing digital apontou que durante a pandemia o uso do celular aumentou 84% e do computador 43,6%. Junto com esse crescimento, aumentaram também os problemas. Um deles, inclusive, de um hábito específico desse período. Foi o que aconteceu com o Bruno. De tanto limpar o celular com álcool em gel, o aparelho estragou. Ele já tinha corroído bem atrás e deu entrada de álcool em gel nele. Parou de uma hora para outra, de repente não ligava mais. Nessa assistência técnica, 10% dos consertos são de aparelhos que estragaram por causa do álcool. E os aparelhos chegam aqui desligados ou inoperantes devido a má higienização. Produtos que não são recomendados para a higienização dos aparelhos. Além dos danos causados pela limpeza, a procura pela manutenção cresceu 40%. Em muitos casos, os donos dos aparelhos procuram solução para câmeras e microfones. Itens muito utilizados para reuniões e aulas online. Como agora os aparelhos são ferramentas de trabalho, esses aparelhos, esses problemas estão entrando para que a gente faça o reparo. Para quem precisa usar os aparelhos, mas não abre mão dos cuidados contra a covid, Matheus dá uma dica. As pessoas em casa têm o álcool em gel, que não é o produto recomendado para fazer a higienização. O ideal é o álcool isopropírico, que tem uma concentração menor de água, que não causará oxidação no aparelho. Muito cuidado com os aparelhos e com as crianças também, com o uso do álcool em gel, do álcool líquido. Principalmente você que mexe aí na cozinha também, redobre a sua atenção, hein? E assim ficou pronto com os aparelhos.